Hoje o baile tá milhão e não tem hora pra acabar Tá chovendo altas novinhas, só chega, puxa e beijar Pode chamar as amigas, tão tudo convidadas Eu já convoquei meus mano e é só cachorrada Santinha perde a linha, se solta e fica chapada Depois do baile, arrastei lá pra me arquebrar Dei uma surra de picar que ela ficou apaixonada Comentou com as amigas, no outro dia já tinha mensagem Caralho, splash, que sexo, sexo selvagem Caralho, splash, que sexo, sexo selvagem A novinha viciou, ela gostou da sacanagem Caralho, splash, que sexo, sexo selvagem Caralho, splash, que sexo, sexo selvagem Oi, senta aqui cano Não para, vai que tá gostoso Desse jeito mamano Certeza que eu vou pedir de novo Senta aqui cano O baile tá milhão e não tem hora pra acabar Tá chovendo altas novinhas, só chega, puxa e beijar Pode chamar as amigas, tão tudo convidadas Eu já convoquei meus mano e é só cachorrada Santinha perde a linha, se solta e fica chapada Depois do baile, arrastei lá pra me arquebrar Dei uma surra de brincar que ela ficou apaixonada Comentou com as amigas, no outro dia já tinha mensagem Mensagem, mensagem, mensagem Caralho, splash, que sexo, sexo selvagem Caralho, splash, que sexo, sexo selvagem A novinha viciou, ela gostou da sacanagem Caralho, splash, que sexo, sexo selvagem Caralho, splash, que sexo, sexo selvagem Oi, senta aqui cano Não para, vai que tá gostoso Desse jeito mamano Certeza que eu vou pedir de novo Senta aqui cano Não para, vai que tá gostoso Desse jeito mamano Certeza que eu vou pedir de novo Senta aqui cano Não para, vai que tá gostoso Desse jeito mamano Certeza que eu vou pedir de novo Senta aqui cano, não para vai que tá gostoso Desse jeito uma mano, certeza que eu vou pedir de novo Desse jeito uma mano, certeza que eu vou pedir de novo